Tudo bem, quem fala é o Lu, como em todos os vídeos, e hoje pessoal a gente vai fazer a segunda parte da nossa casa Se você não viu o último episódio que a gente construiu ela, é só você passar aí no canal Que você vai encontrar, é o episódio 3 da nossa sala de Minecraft sobre E hoje a gente vai fazer o primeiro andar, porque esse é só o térreo Mas antes da gente começar, eu quero que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu like Pra gente começar, então vambora Eu vou pegar concreto Concreto Eu não desdito, porque não, né? E terra, né? Por que não levar uma terrinha, né? Deixa eu fazer logo uma escada, é porque eu sei que eu vou precisar Utilizar Escadinha marotinha Prontinho Aí, eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer Pessoal, eu vou ter uma ideia e já volto Pessoal, eu já tive meio que uma ideia aqui Caiu um bloquinho ali Eu tiro salvo, querido Nossa, mano Dois e mil Ainda bem que minha bota é de diamante Como é bom que minha bota é de diamante E agora, como é que eu vou chegar lá? Já sei Minha querida terra Não deixo nenhuma de vocês pra trás Ah, meu Deus do céu Vou ter que fazer uma escadinha aqui Pessoal, a ideia é o seguinte Eu vou puxar pra cá Eu vou puxar tudo isso E deixar essa parte aqui Assim Eu vou chegar um pouquinho pra trás Vou chegar um pouquinho pra trás Até ficar aqui Aí agora eu tiro Aquele Depois, na verdade Eu vou te salvar E essa foi a ideia Tô usando a maior estrutura de terra Pra nada E essa foi a ideia E eu não sei o que fazer aqui do outro lado Deixa eu ver Aquele cara ali é bom pra comprar coisa Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Acho que é a mesma coisa do Eu tenho alguma ideia Pessoal, eu já volto Pessoal, é assim que tá ficando Eu resolvi imitar essa parte de baixo E aqui em cima, não Eu acho que eu vou colocar Nossa Eu já volto Prontinho Prontinho, pessoal Eu já fiz Toda essa estrutura de terra Pra nada Meu Deus do céu Lá se vai na terra Eu ainda não tive Ideias pra cá Deixa eu ver O que eu posso fazer Mesma coisa, né Vou fazer a mesma coisa Que eu fiz embaixo Assim Sim Sim, vai ser assim Não sei o que eu posso colocar ainda na frente Mas tá bonito Eu vou preencher Tudo com vidro Pessoal, eu volto Pessoal, eu vou ter que terminar por aqui o vídeo Porque agora eu vou ter que almoçar E tchau